Como que era o ambiente na sua casa? Quem exerceu autoridade? Seu pai ou sua mãe? Os dois de uma forma muito equilibrada e de uma forma muito democrática até. Eu acho que o papai herdou, e eu também herdei isso, do perfil de Dom Pedro II, da PC Isabel, de sempre muito respeito a todo mundo, escutando sempre todas as opiniões. Mesmo eu sendo jovem, o papai gostava de escutar a minha opinião sobre tudo, e a gente discutia. Quando ele me pedia, eu falava para fazer uma coisa, não era uma ordem, era um pai falando para um filho, mas que o filho, antes de tudo, tinha que entender aquilo que o pai falava. Então, eu acho que isso é um perfil muito da nossa família, como eu te disse, desde Dom Pedro II, de escutar, era um grande conciliador, mas também muito firme nas suas decisões, Dom Pedro II. Era um democrata para a época, tinha liberdade de imprensa no Império, isso era muito interessante. Tinha total liberdade de imprensa. Em uma América Latina, totalmente dominada por caudilhos militares, era o único governo civil da América Latina, naquele momento, era o governo brasileiro. E uma diferença também na América Latina toda, porque era um governo, era uma monarquia, era a única monarquia das Américas, que era uma forma de governo totalmente diferente do resto todo. Mas eu me lembro, o presidente da Venezuela, na época, Jorge Rojas, quando caiu o Império no Brasil, ele dizia que pena, cai a única verdadeira réis pública da América Latina, pelo perfil liberal, pelo perfil conciliador, pelo perfil aberto e democrático do governo brasileiro, na época, com liberdade de imprensa, com liberdade política, de expressão. Então, eu acho que eu fui educado muito com esses valores, de que você pode ter um nome importante, mas você é igual a todo mundo e todos nós somos iguais, nascemos iguais, morremos iguais. Então, acho que isso é uma das coisas que eu mais me lembro do nosso dia a dia em casa, era muito diálogo, muito respeito, mas sem ser uma coisa obcecada, era uma coisa natural.